E aí, grangeiro! Esse vídeo é pra você, e se você curtisse, tem muito mais, então, ó, acompanha aí. Tipo assim, aí você fala... Eu tô pra entender. Ainda bem que a mesa aqui é de madeira, né? É, porque senão eu já tava aqui, já. Não, o nosso índice de acidente na escola é muito pequeno, muito baixo. Ah, mas eu acho que acidente em escola é uma coisa... Mas o que a gente tava falando, assim, de ter essa atenção, como que a escola, se já tem, ou se já teve, ou tem, alunos especiais, comportadores de necessidade especial, homem e tal? Sim, logo no começo... Esse é um assunto que dá outro podcast. Exatamente. Logo no começo da escola, nós tivemos um aluno, que ele se chamava Brian, né? Foi um dos casos, assim, mais nós acolhemos, recebemos. E foi um dos casos, assim, mais desafiadores e, ao mesmo tempo, bonito. Foi um dos primeiros também, né? Foi. Nós alimentávamos o Brian, ele tinha uma paralisia cerebral, e a gente alimentava o Brian por sonda. Ele ia pra escola, a gente dava todo o atendimento ao Brian, demos todo o acolhimento a ele e a família, né? A gente sabia que o Brian não ia evoluir muito, pedagogicamente falando, né? Mas socialmente... Socialmente, muito. Essa inclusão é muito importante. Socialmente, a gente fez tudo o que a gente podia pra que o Brian tinha aí. O Brian era por sonda, mas ele... Limitações físicas também? Físicas também, neurológicas também. Agora me diz numa escola grande se tem a possibilidade de fazer uma inclusão dessa. Tem escola grande hoje que não consegue atender criança com síndrome de Down, que se a gente colocar ainda dentro das necessidades especiais mentais, é a mais evoluída, que faz tudo. Não é que não sabe lidar, há escolas que rejeitam. Há escolas que rejeitam. Rejeitam. Ah, desculpa, eu não tenho vaga. Desculpa e volta... Porque eu acho que por lei você é obrigado a ter um por aluno, né? Nós temos uma vaga por sala, tá? Porque dessa maneira, a gente tendo uma vaga por sala, automaticamente a gente não precisa solicitar a família, exigir da família um tutor. Então, os nossos profissionais, os nossos professores, os nossos auxiliares conseguem... Incluem realmente... Incluem realmente, porque a sala é pequena, são 12 alunos por sala. De 12, no máximo, 17. Ali, a professora consegue, ela consegue ter um domínio... Um aluno de inclusão naquela sala, ela consegue. Ela consegue trabalhar com os alunos dela, com os demais e com aquela inclusão. Então, nós já tivemos autista, nós já tivemos Down, nós já tivemos o caso do Brian. Então, e deu tudo certo. E com isso, a gente não precisa exigir, porque tem escola hoje em dia que fala, não, eu acolho o seu filho, eu dou atendimento, mas você tem que ter um tutor junto. Todos os dias. Aí é fácil, né? Entendeu? E aí não inclui, não concorda? Não inclui, porque vai ter sempre uma pessoa... Aquela criatura está sempre acompanhada pela aquela auxiliar. E na nossa sala, não. Vai para o parque? Vai junto. Vai ter aula de futebol? Vai junto. Sim. Sim. Você não deixa ele dentro de uma bolha. Mas esse é o papel da inclusão, né? É você poder dar autonomia o máximo possível. Você sabe que é um trabalho que eu estava pensando, porque nós temos hoje, acho que, prato na escola toda. E vamos receber um... Eu vou puxar só um pouquinho mais no seu microfone. Pode puxar ele para você, meu amor. Ele vai até aí. Nós temos quatro. Eu só vou pedir para que você não vá muito lá, senão eu acabo de estar na parede. Você já viu que eu sou uma pessoa muito assim, né? Não, mas fica modal. O microfone chega até a parede. Você só avisa quem está acompanhando a câmera. Você vai ver que ela vai voltar quando ela começar a ficar com sede. É, você vê se ela não volta. Eu acho que hoje nós temos quatro. Quatro, todos eles... Por inclusão. Uma em cada sala. Nós temos o maternal. Nós temos o infantil. Nós temos... No fundamental. No fundamental. E essa semana nós estamos recusando... Estamos recusando. Estamos aceitando um. Essa semana que a mãe esteve na escola na quinta ou na sexta, não me lembro. E ela contou essa história tristíssima da escola que disse, olha, tudo bem. Isso daí, há 10, 15 anos atrás, era a coisa mais normal do mundo, a escola recusar um aluno. Mas hoje... Do mundo, do mundo. Não, e a família mesmo escondia, tratava diferente. Hoje eles participam de tudo, de festa de aniversário, de eventos, o que é muito legal, né? E dependendo do grau, por exemplo, o autismo hoje... O autismo, dependendo do grau do autismo... Meu, se a pessoa não falar, ou algum familiar não falar... Você não sabe. Percebe. Você não faz ideia. Só que assim, eu acho que a gente está vivendo um momento hoje que a gente tem que tem que acolher, tem que tudo, mas também as pessoas estão colocando de um jeito que parece que é uma doença irreversível. E não. Pessoas que estão com sinose, está normal e está tudo bem. Eu acho uma coisa muito perigosa também que está acontecendo. A criança, se ela é muito agitada, se ela é muito alegre, se ela não para, se ela não tem... Ah, é autista. Não, espera um pouquinho. Separa. Tudo agora está se caracterizando como TDAH, não é? TDAH. Tudo, João. Tudo. Ah, é TDAH e hiperativo. É. Eu ia estar... Nossa, você e eu. Eu, neste momento... Eu não teria sido alfabetizada, eu acho. Não, eu... Eu teria ficado escondido na minha casa. Não, ainda mais eu que repetir o colégio umas três vezes. Nossa, o povo ia achar que... E eu que tive uma irmã gêmea a vida inteira completamente diferente de mim, quieta, serena, eu falei, pronto, eu estava na roça. Ah, você sempre falava que quem bagunçava era ela. Eu estaria na roça, porque, entendeu? Então, eu acho que isso é perigoso também, para a família e para a escola. Sabe, entra um aluno novo na escola, começa a agitar, aí, de repente, a escola fala, olha, esse menino tem problema. Não, espera um pouquinho, vamos conversar direito, vamos considerar a personalidade da criança. Tem que considerar, porque... Agora, graças a Deus, quando uma criança é muito ativa, é muito animada, fala alto, mexe com tudo, claro que tem uma hora que você percebe, mas, na grande maioria das vezes, a criança é uma personalidade, é da idade, é da novidade de estar em uma escola diferente e tal, né? E, hoje em dia, as crianças que realmente foram diagnosticadas, elas têm muito atendimento também, né? Muito. Muito, muito atendimento. Hoje em dia tem muita facilidade de encontrar algo. Exatamente, exatamente. Então, elas conseguem ter uma vida muito boa, alguns casos normais, entendeu? Então, assim, mas também é muito importante essa parceria da família com a escola, porque esse trabalho, em algumas situações, alguns adultos, alguns pais acham que cabe à escola, e não só à escola, é uma parceria. Então, geralmente, quando a gente recebe essas crianças, a gente faz todo um trabalho junto com os técnicos que cuidam da criança. Então, eles vão até o nosso espaço, eles conhecem o nosso trabalho, eles fazem as observações deles. E, engraçado que, assim, todos os profissionais que foram até a escola, conhecer a escola e olhar como a criança estava sendo tratada, como o profissional estava trabalhando com aquele paciente deles, eles nunca sugeriram ter uma alteração no nosso tratamento. Nunca, nunca, nunca. Eles sempre ficaram muito confortáveis. E isso é o quê? É da prefeitura? Não, particulares, geralmente. E aí, curtiu esse corte? Ó, pra você que curtiu, fiz minha parte, então faz a sua. Curte, compartilhe e segue a gente lá no GranjaCast da MD Digital. Valeu! Curte, compartilhe e segue a gente lá no Brasil.